Olá pessoal tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal ontem nos cinemas no vídeo de hoje vou mostrar para vocês uma raridade lançada aqui no Brasil apenas no formato VHS o fantasma do shopping sim um filme de terror inspirado no clássico o fantasma da ópera e claro como se passa no final dos anos 90 foi ambientado em um shopping center não é muito difícil conseguir essa fita então fica aí uma boa dica para quem gosta de terror então pega pipoca o refrigerante vem comigo o fantasma do shopping lançado em VHS pela Band video em 1989 foi dirigido por Richard Friedman e conta a história de Eric e aparentemente morre num incêndio um pouco suspeito após salvar a sua namorada Melody um ano depois um moderno shopping é construído no terreno da casa incendiada roubos e assassinatos começam a acontecer nesse shopping onde Melody arranja um emprego começa a ser vigiada e digamos assim protegida por um cara mascarado e como as mortes dentro do shopping acabam aumentando o jornalista acaba se envolvendo na investigação ao mesmo tempo que Melody é perseguida por um misterioso cara e no elenco temos Dereck Heidel que também é dublê Rob Estes Paul de Shore e Cary Cannell e aos fãs desse filme uma curiosidade o shopping utilizado nas filmagens externas foi um shopping real o Kirk Gate shopping mall localizado em Bradford na Inglaterra e após vencer uma disputa feira judicial não foi mencionada nos créditos finais do filme já cenas internas foram filmadas em Sherman Walks Gallery e no Promenade Mall ambos em Los Angeles na Califórnia o fantasma do shopping é o mais belo exemplar do terror slasher com direito a muitas mortes criativas e a gente tem até uma dúvida será que era que sobreviveu a incêndio e voltou para se vingar então vocês já assistiram a esse filme VHS VHS e possuem essa fita na coleção aí começou muito fã desse filme eu estou procurando o pôster do lançamento em vídeo dele quem tiver a venda que seja original entra em contato comigo e também não se esqueça de se inscrever aqui no canal ativar as notificações para saber quando outro vídeo estiver no ar curta e compartilhe esse vídeo e siga ontem nos cinemas nas redes sociais e nos vemos e nos vemos no próximo vídeo pessoal até lá E aí E aí Tchau, tchau.